Abraço pra apitar É muito crime, é muito crime É o Talibã e o Brizola Por essa, nenhum futuro esperado É muito crime, é muito crime O bagulho é doidão, neuroticão, tá ligado do jeito que as piranhas gostam É muito crime, é muito crime É piranha pra cara DJ Selminho, não resiste É piranha pra cara DJ Selminho, não resiste Omar é meu nome, Talibã é meu vulgo Mas na boca dela meu apelido é puto, eu disse Silas é meu nome, Brizola é meu vulgo Mas na boca dela meu apelido é puto Cabelo na régua, ouro fino no pescoço Abraço pra apitar, abraço pra apitar Fica rico ou morrer tentando é meta pra 2018 É que tem vida mais barata, mas só que não presta Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Fala, Brizola, fala Esprega a xereca, estrega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Que tem vida mais barata, mas só que não presta É piranha, é piranha, é piranha, é piranha DJ Selminho não resiste Vem maré fuzil, vem maré fuzil Vem maré fuzil, vou te levar pra minha suíte Vem maré fuzil, vem maré fuzil Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Que tem vida mais barata, mas só que não presta É som de quebrada, mané Romar é meu nome, Talibã meu vulgo Mas na boca dela meu apelido é puto Silas é meu nome, Brizola meu vulgo Mas na boca dela meu apelido é puto Cabelo na régua, ouro fino no pescoço Abraço, papo, tá? Abraço, papo, tá? Fica rico, morrer, tentando é a meta Pra 2018, é que tem vida mais barata Mas só que não presta Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Fala, Brizola, fala Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Que tem vida mais barata, mas só que não presta É piranha pra cara DJ, se é o minho não resiste Vem maré a fuzil Vem maré a fuzil Vem maré a fuzil, vou te levar pra minha suíte Vem maré a fuzil Divaga na peça Esprega a xereca, divaga sem pressa Esprega a xereca, divaga na peça Que tem vida mais barata, mas só que não presta Vem maré a fuzil Vem maré a fuzil Vem maré a fuzil Vem maré a fuzil